Neste mundo A minha alma, estou quase a perecer Quando eu ouço uma voz lá do alto Que para mim vem dizer Meu servo, eu sou contigo Para te defender A minha alma senti alegria Em ouvir a voz do meu Senhor Em saber que nas lutas da vida Ele é o meu ajudador A minha alma senti alegria Em ouvir a voz do meu Senhor Em saber que nas lutas da vida Ele é o meu ajudador Quando ouço uma voz lá do alto Me falando com muita clareza Eu não temo as lutas que vêm Porque sei que Ele é minha defesa Vou seguindo a minha jornada Carregando a minha cruz Porque sei que é muito mais Por mim sofreu Jesus A minha alma senti alegria Em ouvir a voz do meu Senhor Em saber que nas lutas da vida Ele é o meu ajudador A minha alma senti alegria Em ouvir a voz do meu Senhor Em saber que nas lutas da vida Ele é o meu ajudador Em saber que nas lutas da vida Ele é o meu ajudador A minha alma senti alegria 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 A CIDADE NO BRASIL